Bom dia! A posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral segue repercutindo. Entre todos aqueles convidados que a gente viu numa foto simbólica e histórica estavam, como a gente sabe, mais de 40 embaixadores. E foi justamente nas embaixadas que eu fui conversar para tentar entender como eles viram esse evento que aconteceu na terça-feira aqui em Brasília. Há uma percepção bastante clara entre embaixadores, principalmente da Europa, de que o presidente Jair Bolsonaro fez um gesto de estadista ao comparecer à posse. E eles também classificaram o evento como alívio. Foi usada essa palavra. Por quê? Porque eles viram que há um apoio bastante expressivo de autoridades, não só do judiciário, ao nosso sistema eleitoral. A avaliação é de que foi até surpreendente os aplausos que recebeu o ministro Alexandre de Moraes, demonstrando ali que o judiciário não está sozinho, ou seja, que tem o apoio também da classe política. Isso ficou bastante claro. Quanto ao presidente Jair Bolsonaro, como eu disse, há uma avaliação de que ele ter ido à posse foi sim um gesto de estadista. aqueles momentos em que ele cuchichou ao pé do ouvido com Alexandre de Moraes e deu uma risada, conseguiu transmitir uma imagem menos cisuda do presidente para esses embaixadores, embora eles tenham notado que sim, em diversos momentos, o presidente Jair Bolsonaro parecia sim entediado ou até incomodado. Mas isso não surpreendeu. Há uma avaliação de que esse é o presidente Jair Bolsonaro. Um dado curioso é que, para alguns embaixadores, é bastante estranho ver um juiz de uma corte eleitoral ter uma popularidade tão grande quanto tem Alexandre de Moraes e como tem tantos outros juízes aqui no Brasil. A avaliação desses embaixadores de que sim, a democracia está respaldada por várias instituições é compartilhada também entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Conversei com alguns e muitos deles apontaram a presença desses embaixadores como um dos pontos altos dessa cerimônia de posse. Por quê? Porque há uma avaliação de que a comunidade internacional está atenta e dá respaldo às instituições no nosso país.